à Rádio Independente. Boa tarde, muito obrigada. Para a gente começar, então, explicar o que é a raiva herbívora, para quem nunca ouviu falar, e depois também a gente entra nessas questões desse alerta emitido pelo governo do Estado. Então, a raiva é uma doença letal, é uma zoonose, quer dizer que ela pode ser transmitida também para o homem, é uma das zoonoses que tem maior importância em saúde pública, e é por isso, então, que merece toda a atenção. Ela tem uma evolução letal, então, invariavelmente, após a infecção, levará o animal à morte, e ela tem um custo econômico muito grande, não só pela morte dos animais que são infectados, mas também o custo gerado através da vacinação e da sorovacinação, que é após a exposição do agente. Em 2021, nós tivemos 48 focos em 21 municípios, agora já temos, são 20 municípios já com foco no ano de 2022. Fale um pouco da história, o que vem a ser, de fato, essa raiva dos herbívoros, as consequências, e por que, de repente, nós estamos tendo já um número tão elevado a essa época do ano, sendo que ano passado inteiro nós tivemos praticamente isso. O que nós observamos ao longo do tempo, porque, na medida em que os nossos processos de educação sanitária, eles conseguem chegar até as propriedades, os produtores vão ficando mais conscientes da necessidade de notificação, sobretudo da mordedura de morcegos nos animais. Então, essa procura pelo serviço oficial tem aumentado, e, consequentemente, nós temos a possibilidade de chegar a cada propriedade buscando o diagnóstico quando há alguma suspeita a campo. Então, normalmente, nós temos períodos mais cíclicos. O que isso quer dizer? Que, periodicamente, nós temos um aumento do número de casos, ou surgimento, períodos mais silenciosos, que vão acompanhando, às vezes, as estacionalidades, assim como os períodos em que esses focos vêm surgindo. E hoje, especificamente, considerando em magnitude, ou seja, de tamanho estadual, se vem esse alerta em dimensões maiores, mas cada regional em si consegue observar, dentro da sua abrangência, no nosso caso, a regional de Estrela, que pega o Vale do Taquari, tentando fazer com que cada produtor receba esse alerta como uma atenção, observando, sobretudo, os sinais que o seu animal vem apresentando no campo, já que o produtor é a principal expressão de saúde do animal. Ele sabe quando o animal está apresentando algo diferente daquilo que seria a normalidade. E quais seriam esses sinais que o animal apresenta? A raiva tem um curso nervoso. Então, após o momento em que o animal é exposto a esse vírus que passa pelo seu período de contaminação, incubação, ou seja, ele teve o contato e apresenta os sinais principais, nós vamos ter um animal que, muitas das vezes, ele vai parar de andar, ele vai ter os seus membros posteriores, as patas traseiras vão perdendo a sua força, ele pode, como se fosse aquela posição do sentar-se, até o ponto em que ele deita de vez, podendo, inclusive, fazer movimentos de pedalagem, salivação. Isso varia em relação a dias, mas, de uma forma geral, é aquele animal que vai mudar o seu comportamento, o produtor vê que ele vai ficar mais quieto, podendo andar em círculos antes mesmo de fazer esse movimento que eu comentei anteriormente. Vacinando, quanto tempo o animal fica protegido contra a raiva? A duração da imunidade da vacina, ela tem previsão de 12 meses. Então, um dos motivos do alerta sanitário é para que os produtores vacinem os seus rebanhos, principalmente bovinos e equinos. Vale lembrar que animais que são vacinados a primeira vez precisam ser revacinados em 30 dias, e a duração da imunidade, ela tem somente 12 meses. Então... Desde que toma a dose até fazer o efeito. Nem na Covid, né? O pessoal fala, tem que tomar a vacina, duas semanas depois vai estar imunizado. Nessa questão da raiva, quanto tempo leva para fazer efeito? Olha, vai variar de acordo com o estado de imunidade do animal, do estado físico do animal, mas a previsão é que em 30 dias já consiga ter uma resposta, né? Só que o período de incubação da raiva, que é desde quando o animal é infectado até o animal mostrar a doença, é de seis meses. Então, pode ocorrer de um animal ser vacinado e ele já está incubando o vírus da raiva. Então, por isso... Daí não adianta. Daí não adianta, ele vai ser... vai caminhar, né? Invariavelmente para a morte. Além da vacina, que é o principal método para evitar, que outros cuidados vocês recomendam para os criadores, né? Produtores, ter com os animais nesse período? Sim. Os cuidados gerais que nós recomendamos são principalmente ligados à observação do seu rebanho, sobretudo quanto à presença ou não de mordedura de morcegos, que é uma das possibilidades de contaminação desse rebanho. E na presença, né? Dessa mordedura, se comunicar diretamente com a sua unidade local de atendimento. Seja o escritório de defesa, que os produtores conheciam como posto veterinário, ou mesmo a inspetoria de defesa agropecuária, que conheciam como inspetoria veterinária do seu município. Porque nesse momento, nós geramos um alerta interno, né? Que nós podemos dizer, onde uma equipe específica vai àquela região para procurar possíveis locais onde esses morcegos possam habitar e, consequentemente, colonizar aqueles animais. Então, a vacinação, com essa vigilância do próprio produtor nos informando sobre a possibilidade de ataques dos morcegos, é uma maneira de nós conseguirmos, de alguma forma, rastrear esse circuito, né? Esse circuito que o morcego pode fazer e, consequentemente, espalhar a raiva. Lembrando, mais uma vez, que a vacinação, em um grau eficiente, ela nos ajuda realmente a diminuir a quantidade de focos em um local. É importante falar também que a Regional de Estrela, ela possui aproximadamente 79 abrigos já registrados com a presença do morcego hematófago. Então, diante disso, a nossa preocupação, esse alerta, um outro pilar dele, é a notificação do produtor sobre a localização de novos refúgios que ainda podem não estarem cadastrados no nosso banco de dados. Esses refúgios são revisados periodicamente. A gente alerta que os produtores não façam o contato com os morcegos. Não pode pegar, não pode tentar exterminar o local onde eles estão se abrigando, porque tudo isso expõe também os produtores ao risco da contaminação. Esse número, comparado a outros anos, 79 abrigos na região, ele é normal? Ele é muito acima? Ele não é um número que ele é anual, né? Desde que se começou o cadastramento das furnas, né? E dos outros locais que abrigam o morcego, a gente já tem hoje, no Vale do Taquari, 79 lugares cadastrados. Ah, não significa que os 79 estão ativos, que tenha morcegos... Isso, não, são revisados periodicamente. Mas, com certeza, pela característica da nossa região, tem bastante forno de fumo abandonado, que é um lugar que possibilita também abrigar os morcegos. Esse número, a nossa expectativa é que ele seja bastante maior do que 79. A contaminação, você falava antes, para ter cuidado com o morcego. É a única forma de transmissão, de contaminar? Ou o animal, tendo contraído a raiva, ele tem como passar também? Como é que funciona isso? A gente orienta, então, que os produtores, uma vez que desconfiarem que seus bovinos ou seus equinos possam apresentar sinais compatíveis com a raiva, que eles também não manipulem, existe um risco, sim, na manipulação dessas carcaças. O pessoal que faz o contato com os morcegos e a coleta de material para diagnóstico, ele já é vacinado anteriormente, para a raiva, para poder fazer parte dessa equipe. Então, sim, pode acontecer essa contaminação através da manipulação das carcaças contaminadas. Fiscais Estaduais Agropecuários da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, Mariane Dalberto e Felipe Campos. Há risco também dessa contaminação chegar para o ser humano? Sim, como a colega falou, é uma zoonose, ou seja, uma doença que pode ser transmitida para o ser humano. Normalmente, para os homens, ela é muito comum quando nós temos a chamada raiva urbana, aquela que atinge o cão. No entanto, mesmo com os herbívoros, a exemplo do bovino, nós poderíamos ter possibilidade de contaminação, menos comumente com uma mordedura, com uma lesão, embora seja possível, mas pelo contato com a saliva, com órgãos, ainda que em uma proporção menor, mas pode acontecer. E a própria carne? Chega a carne, tem risco, de repente, uma carne que está infectada chegar ao mercado, as pessoas ingerirem, dá algum problema nesse sentido? Isso. Em relação à carne, nós temos a possibilidade de termos a, vamos dizer, a circulação viral também naquele tecido, mas não é uma fonte, embora não é recomendado o consumo desse animal, ele geralmente vai a óbito, antes mesmo, um animal que iria para um frigorífico, para o consumo humano. A recomendação em propriedade, ela não existe, mas seria uma fonte, digamos, menor do que comparado, por exemplo, a uma saliva. Mas não acontece, por exemplo, de um animal estar vivo, matar o animal, não saberem que ele está com a doença e ser embalado, por exemplo. Não seria a nossa fonte de primeiro olhar, mas pela saliva até uma contaminação, sobretudo, em mucosas, por exemplo, gengiva, olhos, ou mesmo algum ferimento em pele. Lembrando que a mordedura seria, no caso do próprio cão, o principal ponto de entrada. Lembrando também, um segundo alerta, sobretudo quando trabalhamos em educação sanitária com escolas, as crianças são muito curiosas. Se crianças ou mesmo adultos verem algum morcego durante o dia, isso é um indicativo que esse morcego já esteja adoecido pela raiva. E às vezes a criança tem a ideia de manipular, de brincar com ele, ele pode atacar. Então, vendo um morcego durante o dia, o recomendável é avisar algum órgão público para que possa fazer o recolhimento e até o isolamento viral em locais específicos. Não manipular o animal, sobretudo durante o dia. Rapidamente, para falar, aqui no Vale do Itacoari, Mussum é o único município por enquanto que tem caso. Muda alguma coisa no sistema na cidade, no modo de lidar com os animais por ter um caso notificado lá ou esse monitoramento segue igual em todas as cidades? Segue igual em todas as cidades. O que muda é a recomendação e a importância da vacinação do rebanho suscetível? Para aproveitar ainda a declaração anual do rebanho. Está com prazo vigente, não é? Exatamente. Então, desde 1º de junho foi aberto o prazo para o produtor declarar o seu rebanho. Esse ano tivemos uma alteração de data, ela era no primeiro semestre e passou para o segundo. Em essência, a declaração não mudou. Ela ficou um pouco mais robusta, hoje com a ideia de trazer mais informações para o sistema que possa, de alguma forma, trazer para tanto o produtor quanto para o sistema oficial uma possibilidade de avaliar esse rebanho com maior qualidade e substância nessas informações. Em um momento em que nós estamos mantendo status sanitário de várias doenças no Estado, quanto mais informações nós tivermos do local em que nós estamos trabalhando, mais eficiente se torna o nosso trabalho. Então, de 1º de junho a 31 de outubro é o período em que esse produtor tem para procurar a sua unidade local de atendimento com todos os dados da propriedade. Tá certo, Mariane, Felipe, obrigado por terem vindo à Rádio Independente, obrigado pelas informações que são muito importantes e que a gente consiga conter essa raiva, pelo menos, principalmente aqui na região do Vale Itacoari, mas assim também em todo o Estado do Rio Grande do Sul. Obrigada a vocês pela oportunidade. Isso, agradecemos a todos e aos ouvintes que disponibilizaram um tempinho para aprender sempre conosco também. Com certeza, um tema que não é tão de conhecimento público, mas é importante que a gente fale também aqui a raiva herbívora, que já tem caso aqui em 20 municípios, casos, focos da raiva em 20 municípios e um deles é Mussum aqui no nosso Vale do Itacoari. Falamos então com o Felipe Campos, ele que atua aqui em Lajado e com a Mariane Dalberto que atua em Marques de Souza, eles são fiscais estaduais agropecuários da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul. Doze minutos para as quatro horas da tarde, a gente vai para mais um intervalo comercial e logo estamos de volta com Redação no Ar. Programa Arte de Empreender aos sábados das nove às dez horas com apresentação de Adil César. Neste sábado, no programa Arte de Empreender, a participação de Leandro Anchal, sócio proprietário da Isenox. Programa Arte de Empreender.